Tô aqui com o Mano Robson, Cidade Alvorada, foi mandar esse rolé hoje lá em São Leopoldo, na minha cidade de Natal. Vou lá visitar o meu pai né, pra ver como é que ele tá. E já vou aproveitar e pegar umas encomendas do Mercado Livre, que eu botei pra entregar lá, porque eles não estavam entregando aqui em Porto Alegre. Então eu vou lá buscar uma lâmpada de farol de LED pra Tornado. Esse LED que ela tá aqui é fraquinho, da Philips, eu vou comprando mais forte. E comprei um filtro de ar pra XTZ 125, que ela tá com o filtro de espuma todo se decompondo. E já vou aproveitar e fazer um off-roadzinho né, a gente vai por dentro ali da Cidade de Gravataí, Santa Tecla. Já continuamos o nosso videozinho. Meu amigo Robson né, com a crise da meia-idade, que é seguri, colocou eliminador de placa de rabeta na moto, sei lá como se diz. E adivinha? Perdeu a porra da placa. Vamos nós procurar agora a placa da moto dele. Quer ser menininho né, quer botar a plaquinha pra cima, tomou no rabo. Eu vi que ele ficou pra trás e eu pensei, vai, caiu, se acidentou. Foi lá cara. Hã? Foi lá que eu escutei barulho. Aonde? Procura lá que eu procuro pra cá. Ela deve ter caído, ela deve ter sido que nem um disco girando. Tá assim, tu fez a curva, ela foi pra lá, pra direita. É, foi depois dessa coisa aí. Então vamos indo ali. Olha a felicidade. Carinha de feliz. A cara de quem não vai precisar desmanchar a moto inteira pra fazer a misturinha. Eu já tava pensando, não, já desisti. Tem um camarada que tá indo todo de cano. Passou na enchente e a placa ficou. Ainda bem que a minha eu meti um parafuso ali. Aí o que eu pensei, ainda antes, acho que eu vou passar uma fita. Eu já comprei o suporte ontem mesmo. Sim? Não, acho que não vai cair. Levar junto, passar pela polícia e falar que acabou de cair. Sim. Bota aqui na mochila. Pode ser. Eu vou botar aqui dentro do... Que cagada. Eu te benzo. Se tu for preso, eu gravo. Não te preocupa. Vem para, vai, vai, vai. Oi meu chapa. Bom dia. Santa Tecla. Santa Tecla. A gente pega a esquerda e põe a direita lá, né? Vamos dobrar a esquerda lá. Disfarçando meu policial não. Tá com o cu que não passa nem bluetooth, né? Cadê? Cadê a placa? Então tá, né? Chegamos aqui na localidade de Santa Tecla. Gravata aí. Já, já começa o nosso off-road. Vamos atalhar aqui e sair lá em Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo, vamos para São Leopoldo. Aqui, ó. Exatamente aqui começa. Vamos na cautelinha, né meu? Na cautelinha porque, né? Não tá valendo. Olha aí, buraqueira. Não dá para reclamar, gente. Que quis vir por aqui. Então não vamos reclamar. Cara, mas... A chuva arrebenta. Não tem o que fazer. Olha o Ludo aí, ó. Bem escorregadinhozinho. Ainda tô com o pneuzinho novo, Garrudo. O problema é o Robson ali com o pneuzinho esportivo. Maciozinho para andar na... Nas curvas. Mas ele é nego velho. Tem a experiência. E agora vai ficar bom. É que ali é muito tráfego de caminhão, né? Me arrebenta tudo mesmo. O que podia cair na moto dele já caiu. Que é a placa. E o que podia cair na minha não vai cair porque eu... Parafusei. Meu Deus. Isso aqui é um teste para a moto. E tá frio, velho. Ah, só não vou voltar embora e desistir do rolé. Por dois motivos. Primeiro que o Robson perdeu a placa, né? Para fazer valer esse sacrifício dele de perder a placa. E segundo que eu tô indo lá ver meu pai, né? Então eu não quero ficar sem ver o velho. Por mais que eu ligue para ele, ele me ligue. Tem que ser pessoalmente. Que esses velhos é foda, né? Tu liga para eles e eles falam que estão bem. Ficam se escondendo. É ao vivo que tu descobre como é que eles estão mesmo. Às vezes até doente estão e ficam se fazendo de fortão. Então vamos ali, meu velho. Felizmente, a partir de amanhã tá marcando sol. Uma semana boa de sol. Vai tá frio, mas vai ter sol. Já seca tudo aí. O pessoal já consegue voltar para casa, organizar. Tentar recomeçar a vida, né? E era isso. Olha aí o mano. Metendo uma flor de canega velho. Ah, é triste velho. Saudade de passear com a minha mulher. Vamos ver se mês que vem a gente irá férias juntos. Vamos atravessar esse estado. Eixe! Tirando a estrada, a princípio, acho que essa região aqui não sofreu com enchente não. É, tirando a estrada que tá toda fodida. Aqui é um lugarzinho mais ou menos alto, né? Longe do rio. Cara, se entrar aqui, sai lá na feitoria, no meu bairro. Se for reto aqui, sai em Novo Hamburgo. O que? É que aqui é o caminho mais longo, mas eu sei. Aqui é o caminho mais curto, mas eu não sei. Ah, vamos, vamos. Ah, daí quer descobrir, mano? Estão aqui mesmo. Tá, vamos então. Eu fazia esse caminho de bicicleta, só que eu sou burro. Eu só sei vir, eu não sei voltar. Não, eu não aguento pra se lembrar. O meu, o meu cérebro é muito lesado. Eu sei que aqui, sai lá na feitoria. Quer ver que a gente vai passar por uma casa pra esquerda aqui, que tem um, uns, uma cerca de madeira. Isso que é passeio legal, meu. O cara, parceiro ali, ah, vamos pra qualquer lado, vamos e deu, sem frescura. Esse Robson. Esse Robson é parceiro pra caralho. Eu já fiz isso aqui de bicicleta, algumas vezes, mas eu tinha 18 anos, há quase 20 anos atrás. Mas nem entreguei a minha idade, né, meu? Se eu tinha 18 anos, há quase 20 anos atrás. Ai, ai, eu tô velho só na idade mesmo, porque as ideias continuam de guri retardado. Aqui, ó. Ó, fizeram um muro de pedra ali, não era? Quis vim, vamos vim, né? Ai, 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 ai. E agora? Eu acho que é reto. Eu acho que é reto. Se não for, é de volta. Ai, 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 ai. Não, é lá pra lá mesmo, velho. É pra lá, ó. Eu volto. Vou voltar. É pra lá mesmo. É. Olha o barro aí, ó. Eu lembrei que quando a gente vinha de bicicleta, a gente dobrava à direita. É, ali mesmo. Tornado. 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 Aqui, ó. Aham. A gente vai sair lá no bairro Quilombo, que é um bairro rural de São Leopoldo. Aqui, eu falei, ó. Cerca de madeira. Aham. Minha memória é... Eu tenho uns lapsos de memória, assim. Eu achava que era lá. Eu sabia que tinha, só não sabia aonde. Ah, que época boa, velho. Eu, meu irmão, meu cunhado. Aí os caras inventaram de ser pai, né, meu. Meus amigos tudo viram pai. Eu queria saber como... Ah, eu entendo. Tá, entendo. Tu tem responsabilidade com teus filhos e tal. Pô, mas não dá pra tirar um minuto com os amigos, velho. As pessoas viram pai e somem no mundo. Tu não vê mais. Ninguém parceira, ninguém faz mais nada. Acho que é por isso que eu não quero ser pai, meu. Eu criei... Olha que coisa linda. Eu criei birra com criança por causa disso, velho. Eu tenho uma raiva. Perdi meus amigos por causa de crianças, né, meu. Ah, é foda. Sinto saudade. Pô, meu cunhado não tem mais, né. Faleceu, coitado. Covid levou. Meu irmão tá lá, coitado. O filho tá com problemas de trabalho financeiros, né. Mas a vida vai indo, vai indo, vamos indo. Meu, até dando meio triste com o moto, meu. Tem uma época da vida aí que eu era rodeado de pessoas. Que é pura ilusão, na verdade, né. Só que é legal, meu. Tu tá cheio, tu tá num monte de gente dando risada, é divertido. E agora o cara não tem ninguém, meu. Dei sorte de o Robson tá disponível agora pra dar um rolé, senão também não tinha ninguém. Óbvio. Eu tenho a minha namorada e tal, mas a minha namorada não é que nem... Não é que nem tu andar com um homem, com um amigo, dando risada, falando bobagem. Entendeu o que eu quero dizer? Não que a presença dela seja insignificante, mas é outro tipo de presença, hein. Entendeu? Com o amigo o cara dá risada, fala bobagem. Bah, sacaneia o outro. Ai, 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 ai. E agora? Acho que é reto. É, pra cá, meu. Calma. E assim estamos. Voltando das origens. São Leopoldo City. Eu adoro essa cidade, sinto saudade de morar aqui. É uma cidade na medida. Ela é pequena. Mas tem tudo que uma cidade grande tem. Tem shopping, tem hospital, tem polícia, tem bastante ônibus. E qualquer coisinha eu já tô na Serra, né, meu. Botei a moto na estrada e já tô na Serra. É bem pertinho. Agora a Porto Alegre é um saco. É longe pra caralho. É, pra cá mesmo. Achei que era um buraco, mas não era. Aqui a gente vai sair, se eu não me engano. Ali, ó. Na hora que eu ia abrir a boca pra falar. Num ponto de ônibus. Ai, velho. Lembrei. Algumas coisas não mudam, né. Ah, esse barrinho aqui pra derrubar o cara é... É barbado. Essa areinha molhada aqui. O Robson tá sendo galo de segurar aquela moto dele ali. Essa moto aqui com pneu Garrudo já tá dando uma sambada. A mola de suspensão se pagando, né, meu. Deu uma robustez pra moto. Ficou top. Eu lembro dessa região aqui quando eu comprei a minha primeira XTZ vermelha. Eu vim pra cá passear com ela pra conhecer. Pra ver como é que ela tava de off-road. Aqui, ó. Isso aqui é um... Meu Deus do céu. Não sacaneia o Robson jogar um barro nele. Tô me vingando do barro que ele me jogou ali quando ele tava atrás dele. A moto sem para-lama. Começou chinelo, né. Meu cara sem querer me... Me jogou sujeira e eu tô jogando de propósito. A vingança nunca é plena. Agora, se eu não me engano... Deixa eu lembrar agora aqui, velho. É... É... Pra lá. Cheiro de cocô de bicho. Temos pintos. Eu também tenho. Eu não fico botando uma placa. Nós temos pintos. Grandes coisas. Também tem. Vamos ver a plaquinha ali. É... É... É reto. Vamos reto. Olha a convicção. É reto. Nem sabe o que tá falando. E essa moto que eu nem sei como é que tá de gasolina, velho. Porque eu abasteci ela e esqueci de zerar o bagulho. Daqui a pouco acaba aqui e eu tô... Olha que massa esse túnel verde. Ah, já reconheço esse túnel verde aqui, velho. Reconheço. Ah, que irado, velho. Que irado. Reconheço. Curva pra direita agora. É, vai sair lá no... Bem no começo do bairro. Se eu não me engano, a gente vai passar aqui na frente da... Acho que é Fazenda Tradição o nome. O bagulho que faz... Mortadela, salsicha, essas coisas. Não lembro. É aqui, é pra esquerda, Fazenda Tradição. É, aham. Olha. Ah, essas casas aqui não tinha nada, velho. Era tudo casinha, tudo casebrezinho. É que agora é... Tá virando, como é que eu vou dizer entre aspas, moda, né? Vim morar no interior. Então quem tem dinheiro vem morar no interior. Antigamente era casinha de pobre, era uns barraquinhos, gente humilde. Agora não. Agora quem tem dinheiro sai da cidade e vem morar pra cá. É a nova cultura, né? Paz e sossego. Ah, já me situei, ó. Já me situei, ó. Aqui foi onde eu gravei um vídeo de XT660 pra vocês falando sobre os custos dela. Aham, lembrei. Não é aqui que eu queria sair, mas deu boa também, rolezinho bacana. Aqui é mais ou menos aonde eu ia sair antes. A diferença que foi mais pelo interior. Antes eu ia passar lá pelo centro de Lomba Grande. Olha as curvas aqui, velho. Quando eu morava aqui em São Leopoldo, eu vinha direto pra cá, a KF-16, pra carregar a bateria dela. Aqui eu passei de NMAX, tirei umas fotos. E lá eu tinha que ter dobrado a esquerda, lembrei, era a esquerda. Eu ia fazer por trás do bairro. É. Faz azar, tá bom. Lá eu ia fazer mais off. Ia sair lá na feitoria. Aqui agora eu vou sair na principal, ó, a dobra esquerda. É, aqui já tô em casa já, já conheço. Aqui eu conheço tudo já. Aqui eu gravei um vídeo com a MT-09 quando eu coloquei o escapamento Power nela. Eu deixei a GoPro no acostamento aqui, aí dei um esticadão. Só que o áudio ficou uma merda, então acabei nem postando. Mas foi aqui. Eu deixei a câmera aqui e vim de lá rasgando. Olha, as criancinhas tudo enjaquetadas, porque tá frio, meu. Tá frio. Ó um perdigueiro ali, caçadorzinho. Então tá agonizado aí. Não tem mais muito assunto, velho. Acabou o assunto. Deixa eu só contar um último calço pra vocês agora aqui. O meu irmão... Pá, o meu irmão é muito Josnel, né, cara? Eu tinha um Citroën C4 VTR. E o troço é bem moderno. Tem controle de tração, controle de estabilidade. Tem não sei o quê. Tem uns caralho. E o meu irmão, ele... Pau, meu, até hoje no videogame, cara. Ele acha que o bagulho é que nem Fórmula 1. Freia dentro da curva, na placa de 10 metros. Tava eu, ele e meu cunhado no C4. E ele veio ali, ó, rasgando. Que nem o golzinho tá vindo, ó. Que nem o golzinho tá vindo. E deixou pra frear aqui, meu. O bagulho virou um... Um pisca-pisca de Natal o painel. Acendeu a luz do ABS. A luz do controle de tração. Controle de estabilidade. Ô, meu. E o carro, a tecnologia, meu. Alinhou o carro. Ele ia entrar dentro daquele muro ali. A tecnologia... Segurou o carro, velho. Meu Deus, velho. Que Josnel, cara. Isso aqui não tinha. Não sei o que eles vão fazer aqui. Isso aqui é tudo plantação. Provavelmente vai sair algum condomíniozinho. São Leopoldo. São Leopoldo. Então tá, né, meus amigos. Agora sim acabou o vidinho. Aquele abraço pra vocês. E você cuide. Falou. Tchau. Tchau.